Discutida há anos, a aguardada construção da Ferrovia Leste-Oeste foi um dos assuntos discutidos no encontro. Conhecida como Ferrovia do Frango, a ligação deve sair do oeste e cortar o estado até o litoral, chegando a São Francisco do Sul ou Itajaí. Segundo o deputado Reno Caramori, presidente da Comissão de Transportes, há três possibilidades de traçado em discussão, passando por diferentes cidades. Ele reforçou que os estudos de viabilidade, que serão feitos através de licitação pelo governo federal, devem levar em conta questões técnicas, econômicas e ambientais, e não aspectos regionais ou partidários. Também destacou a importância da Ferrovia para a região. Dionísio Serqueira, São Miguel do Oeste, Chapecó, trazendo o grão lá do centro do país, trazendo o grão, o milho e o soja, para abastecer o nosso grande oeste, que é o grande celeiro de suínos e aves. E precisamos de Chapecó do Oeste para com o litoral, que é para transportar a produção. É a carne, é o frango, é a carne suína agora para o Japão, inclusive, o frango e outros produtos manufaturados que nós temos para acessar os portos de Santa Catarina. O representante da Fiesc, Egídio Martorano, destacou que a prioridade deve ser o aprimoramento das ferrovias já existentes no estado. Primeiro, nós temos que garantir as nossas obras. O contorno de São Francisco do Sul, o contorno de Joinville, o contorno de Anacuari, o contorno de Anacuari. Em todas essas cidades, o nosso trem hoje passa realizando o que significa um conflito urbano grande, perda de competitividade, de tempo. O trem já tem velocidade restrita. Portanto, uma das posições da Fiesc é que, primeiro, se garanta esses investimentos que são necessários. Estão em andamento, tem sido postergado várias vezes. Então, essa é a primeira posição. O secretário de Estado de Planejamento, Murilo Flores, afirmou que há um consenso entre os estados do Sul na busca de soluções conjuntas para o desenvolvimento da região e que, entre as prioridades, está a questão ferroviária. Ele também falou sobre a ferrovia ligando o oeste ao litoral do estado. É fundamental, é estratégico, sob pena de a gente ter perda de competitividade em vários setores da nossa economia. Então, o governo do estado trabalha com muita seriedade em relação a isso e está fazendo essas parcerias com os governos do estado do sul e com o setor privado.